O governo federal vai viabilizar cerca de 16 bilhões de reais para que estados e municípios invistam em saneamento básico. O anúncio foi hoje na sede do BNDES no Rio de Janeiro. A artesã Fátima Mendes mora numa casa de vila no Rio de Janeiro. No local não existe saneamento básico. Para os moradores, é um sofrimento conviver com essa situação. É um problema de saúde. São mais de 300 pessoas que circulam pela vila e dependem dessa situação ser melhorada. Cerca de 48% dos brasileiros moram em lugares onde não tem coleta de esgoto. Um problema que atinge todas as regiões do país e que é mais grave no norte e no nordeste. Para reverter esse quadro, o governo federal apresentou hoje na sede do BNDES um plano para ajudar os governos municipais e estaduais a desenvolverem os projetos na área de saneamento. O objetivo é viabilizar nos próximos cinco anos quase 16 bilhões de reais. Com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento, a gente abre uma nova fase de tratamento de água, de proteção social, de proteção ambiental. E o BNDES tem e toda vontade e capacidade de ajudar nesse processo. O ministro da Economia, Pão Guedes, acredita que é possível resolver o problema se o governo aplicar melhor os recursos e não se fechar para o capital privado. Por 30, 40 anos, nós fizemos o que tecnicamente os economistas chamam do crowding out. O governo entrou e empurrou para fora todo mundo. Isso que nós vamos fazer agora, nós chamamos tecnicamente do crowding in, que é o dinheiro que virá. Ou nós criamos um bom ambiente regulatório para os investimentos privados acontecerem, ou os brasileiros, as crianças brasileiras vão continuar morrendo cedo. Para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, o acesso ao saneamento básico é um direito do cidadão. Precisamos entender que os direitos humanos, eles são indissociáveis e universais e eles são interdependentes. Eu não posso falar de direitos de minorias e esquecer o direito do saneamento.